O deputado estadual Marildo Cruz, do PT, esteve em Dourados, fazendo a entrega de algumas emendas. Eu vou conversar com ele, o nosso convidado aqui na TV Dourados News, deputado. Bacana, né? Quando a gente pode sair, fazer essa prestação de contas, conversar com aqueles que recebem as emendas. Com certeza, Antônio Carlos. Em primeiro lugar, uma satisfação, novamente, ser tão bem recebido aqui por você, pelo pessoal Dourado News. É uma satisfação sempre a gente poder estar aqui nessa bela e acolhedora cidade, que é Dourados. E cumprindo uma agenda importante, né? Além de fazer contatos, visitas, coisas que eu sempre faço questão de fazer. Dourados é uma cidade que eu tenho muitos amigos, que eu conheço muita gente. Mas também trazendo aqui emendas importantes. A gente acabou de participar agora da entrega de duas caminhonetes, dois veículos, para uma para a aldeia Bororó, outra para a aldeia Joguapiru, né? Que vai estar lá a serviço da comunidade. Eles reclamavam bastante disso, a falta de estrutura, a falta de ter um veículo para poder estar atendendo as demandas da comunidade, na área da saúde, de segurança. Ali, por eles mesmo, eles tinham essa reivindicação. E nós tivemos a satisfação de poder atender, através aqui do Eliseu, que é o nosso parceiro de primeira hora, atender essa reivindicação da comunidade que chegou até nós. E também tivemos na parte da manhã, no início da manhã, lá no distrito de Macaúbas, entregando também uma emenda lá na Escola Coronel Fermino Vieira de Matos. Entregamos também uma emenda lá de 20 computadores novos para poder atender a sala de informática daquela escola. que é uma escola muito bem, uma escola municipal, mas uma escola organizada, limpa. Sabe, gostei muito. Achei assim, a gestão é muito bem feita, uma qualidade de ensino muito boa, a qualidade da escola, a frequência dos alunos, a cara de satisfação, não só do corpo docente, como do corpo docente também. Enfim, foi uma bela experiência. Eu gosto de estar levando as emendas parlamentares, Antônio Carlos, aonde você vê que o dinheiro é bem aplicado. No caso da escola, na educação e no caso dos indígenas, não se discute a necessidade de poder fazer com que aquela gente possa viver melhor, possa ser melhor atendida, possa ter condições para lutar pela sua dignidade. Então, é sempre uma satisfação vir adorados, trazer emendas, poder falar para a comunidade, olha, nosso mandato tem um olhar sensível, voltado para as necessidades do município. Lá também estava junto com o prefeito Alain, com o secretário de fazenda Everson, enfim. Dependendo de qualquer coisa, a gente sempre se coloca à disposição para poder estar atendendo o município nas parcerias que eu sei que são importantes e que ajudam as demandas que são muitas. Como é que funcionam as emendas, deputado, para que as pessoas possam entender essa emenda parlamentar? As emendas, o deputado indica recursos que devem ser disponibilizados para o município para atender as suas demandas. Então, aqui no caso das emendas ali das aldeias foram 40 mil reais, da escola foram mais 60 mil reais, enfim. O Estado, essas emendas, elas estão previstas no orçamento do Estado. E cada deputado estadual tem o direito de fazer uma indicação no valor de 1 milhão e 500 mil reais, 1 milhão e meio. E aí a gente busca distribuir da melhor maneira possível. Você vê que são 100 mil reais que nós destinamos para Dourados e são 79 municípios. Lógico que a gente não consegue atender todo mundo com essa quantidade, mas alguns mais, alguns menos, mas Dourados pelo seu tamanho, pela demanda, pela necessidade, por aquilo tudo que representa no Estado. Sempre tem a nossa participação. Eu estou no quarto mandato. Em todos os mandatos que eu exerci, eu todos os anos mandei emendas para Dourados. Com relação a... tem seis meses pela frente, tem uma eleição. E o que isso pode mudar no trabalho de um deputado estadual? É, um período... o deputado estadual, o político de uma maneira geral. Eu sou funcionário de carreira da Secretaria de Fazenda, onde eu fui aprovado num concurso público com 18 anos de idade, vim embora para cá e, enfim, me tornei cidadão suma-togrossense. Meus filhos nasceram aqui, minha família toda. Então, eu tenho o maior amor por essa terra. Mas eu fiz um concurso público e 40 anos na Secretaria de Fazenda. No caso do cargo eletivo, não. A cada quatro anos, você tem que fazer um concurso público de aprovação das pessoas. Então, nós já estamos prestes a uma eleição. Eu sou muito tranquilo com isso, Andrano Carlos. Eu gosto de que as pessoas... Faço questão que as pessoas investiguem, procuram saber da minha história, da minha postura, das coisas que a gente defende, das coisas que a gente já fez e faz. Mas em todos os 79 municípios, em quatro mandatos, a gente tem ação. Eu também tive a oportunidade de dirigir o setor de habitação, fui secretário de habitação do Estado. Enfim, tem muita obra, muitos serviços prestados em tudo quanto é lugar, em todos os municípios. Agora mesmo, lá nas aldeias, a gente estava lembrando que, além das caminhonetes, nas duas aldeias, no período em que o Tetila foi prefeito, aqui nós fizemos uma parceria com o Estado, nós construímos mais de 400 casas nas duas aldeias. Sabe o que é isso? Foi simplesmente o período que mais se construiu o caso para os indígenas também. E de lá para cá não se construiu praticamente absolutamente mais nada. Então, assim, eu acho que é a oportunidade de você também, a eleição, nós estamos numa pré-eleição, de você também levar para as pessoas a sua história para ser analisada. Quando as pessoas reclamam que querem fazer um voto de qualidade, então eu acho que a maior forma de você fazer um voto de qualidade é você votar sabendo da história daquela pessoa que você está votando. Como é que o senhor analisa hoje o momento que o Estado vive e também, politicamente, o que o país vive? Olha, do ponto de vista do país, eu acho que é um drama. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis que o Brasil atravessa, um pesadelo, um pesadelo, porque é na contramão de absolutamente tudo que diz respeito à melhoria de qualidade de vida do povo, à dignidade de uma maneira social, a respeito a direitos, a conquistas que já foram feitas ao longo do tempo e tudo que é de exceção, que é de contrário a qualquer indicador de civilidade é praticado por esse governo, no caso do governo federal. Espero que essa página seja virada, nós estamos prestes a uma eleição, a gente tem que parar, a gente tem que mudar essa página para a gente parar de ter floresta derrubada, índios assassinados, negros e LGBTs que aí a mais desprezados, de não ter política pública para a educação, escândalo, aliás, na educação, na saúde. Todo dia tem uma acusação de desvio de recursos e aí não pode investigar porque muda-se o diretor da Polícia Federal, muda-se o superintendente da Polícia Federal. Quando não investiga, obviamente, quem vai falar não tem corrupção lógica, não se investiga, não se deixa investigar, porque é indicador e indícios que tem em todos os setores do governo. A FUNAI é dirigida por alguém que não gosta de índio, a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial é dirigida por alguém que não gosta da diversidade, não gosta dos negros ou coisas desse tipo. Enfim, do ponto de vista da economia, é um desastre. O preço do combustível, a gasolina, a energia elétrica, o preço dos alimentos, a cesta básica, os salários que não são reajustados nem para recuperar a inflação, são sempre reajustados abaixo da inflação, o que penaliza principalmente o trabalhador que perde o seu valor de compra, o salário perde o seu poder de compra. Enfim, impõe para o povo isso que nós estamos vendo. miséria, fome, as pessoas na fila do osso, comendo pé de galinha, pele de frango, coisas que você não ouvia dizer. Quase 15 milhões de desempregados no país. Uma tragédia que nós estamos vivendo. E isso se reflete no Estado também. Isso não tem como não refletir. Nós somos uma unidade federativa, numa federação chamada Brasil. Então, embora aqui eu veja que o governo tem feito esforços no sentido de poder estar ocupando espaço, atendendo algumas lacunas e demandas que são também de responsabilidade do governo federal. Mas, obviamente, que isso fica aquém da necessidade. Vou te dar só um exemplo disso tudo. E você pode aplicar em todos os setores que também são assim. Na parte da habitação. Eu dirigi a habitação do Estado durante um bom tempo. Nós construímos, no meu período, mais de 40 mil casas que foram entregues. Bom, além de quitação, de que foi feita, de conjuntos habitacionais antigos, de você quitar e dar para as pessoas a sua escritura pública. O governo atual, desde que tomou posse em 2019, zerou o orçamento para a habitação, principalmente para a população de baixa renda. Zerou. E isso dá um impacto violento, violento, porque aumenta o déficit habitacional. Os estados e os municípios não conseguem produzir casas sem a parceria da União, porque a União sempre foi uma parceira estratégica. No período que eu comandei, por exemplo, a União entrava sempre com 80%, 85% dos recursos para a produção de cada casa. Era bancado pela União. Porque é o grande arrecadador. 70% do que se arrecada no país fica na mão da União. Então, quando o governo federal fala não vou passar dinheiro para a habitação, quer dizer, os estados e os municípios pouco podem fazer. Isso faz com que o déficit habitacional exploda. Nós temos hoje esse problema no país inteiro em função do... Não é falta de política, é uma política contrária a você se preocupar em dar dignidade para as pessoas. Porque teto é dignidade, comida na mesa também é o mínimo. Ninguém está pedindo aqui nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de luxo ou coisa a mais. Não. O que nós reivindicamos é o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter quando vem para esse mundo. Comida na mesa, um lugar para... Um teto para morar, uma escola para os filhos é o básico do básico do básico. E nem o básico do básico do básico nós temos hoje no Brasil. E isso, infelizmente, se reflete no nosso estado também. E isso, infelizmente, se reflete no nosso estado também.